Gente, por isso que a gente vai parar de lacrar, porque a gente é muito bem direto. Né, Nicole? Tia, eu terminei o dever todo já. Eu sou orgulhosa. Eu só falei pra falar pra carregar que eu tava gravando um vídeo lacrador. Pronto. Tia, eu tô carregada. Terminou a página 109 ainda. Por favor, terminar. Eu quero fazer a correção. Débora, depois da aula eu vou te ligar, tá? Me atende. Gente, chega de conversa. Débora o quê? Débora tá aqui só acompanhando a gente, tia. Débora gravou nosso lacre. Paparazzi. Paparazzi. Viu, tia, como é que eu sou famosa? Eu tô falando que eu sou a Adriana imensa. E eu sou a Adriana grande, eu tô dizendo? Tia, todo mundo falando. Todo mundo falando, Débora, Débora. Aí a tia, Débora o quê, gente? Achando que era alguma coisa que Débora fez de errado. Não, só lacrando mesmo. Gente, todo mundo já fez a página 109? Sim. Sim. Eu tô fazendo a dois. Então, vamos lá. Volte a situação apresentada na página 107 e calcule quanto uma pessoa pagaria se comprasse na mesma loja o par de botas e o cinto. Quanto é o par de botas, galera? 320,90. Mais 52,40. 3,40. 3,40. 3,40. Eu fiz em baixo. Tá, não fiz assim, não. Tá. Quanto eu fiz em baixo? 3,40. 3,40. 3,40. Ui, deu certo. E aí. Alegria. Uma pessoa pagaria... 373,30 reais. Tia, meu cabelo tá no espetáculo, tia. Tô parecendo um porco espinho. Ah, tá ligado. Meu Deus. Alguém desligando. Tá bugado. Tô. Deixa que eu desligo, Maria. Tia, quando a minha bateria chegar a 10%, eu vou ter que sair, tá? Aí eu vou entrar pelo celular da minha mãe. Tá bom. Tá bom. Agora, o par de botas e a bolsa. Quanto é o par de botas? 320. Ah, não. 240. Ah, não. 320 mesmo, tia. 2,90. 320,90. É, 2,90. 240. É, 2,90. 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 Meu Deus. Eu também. Tia, só esqueci de botar a resposta, mas todas eu fiz certo. Ai. Tia, eu achei que essa bota tá muito cara. Eu também. Eu não. Ai, você tá rica, né? Tá milionária. Tá com o contra, sempre. É incrível, sempre, sempre tem que ser do contra. Tia, calma aí. Eu tive, eu tava com a câmera, eu tava com a minha, o negócio do computador, tava fixada em Nicole, porque eu tava vendo o lacre dela. Mas aí depois... O meu também tava fixado em mim mesma, tia. Amor próprio. Vamos lá, gente. A bolsa e o cinto. A bolsa e o cinto é o 41,30 e o cinto é o 52,40. A bolsa e o cinto é o 293,70. É isso mesmo. Nossa, tia, eu acertei tudo. Também. 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 Viu, tia? Eu sou muito boa em matemática. Tá vendo, tia? Fui a primeira acabar e ainda acertei tudo. Que milagre. Dá tudo. Acertei tudo, tia. Tia, olha o meu pé na lomba. Tô mentindo. Eu não tenho igual. Peraí, 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 peraí. Tia, olha, eu tenho o... O que eu esqueci o nome? Olha aqui. Olha, tia. Minha perna longa. E eu tô... Minha perna longa. Tia, meu irmão tem a lomba. Eu também tenho a lomba. Eu não tenho a lomba. Eu não tenho a lomba. Gente, chega. Eu vou te ver. Olha aqui. Amei, amei, amei. Ai, meu Deus. Tia, eu tô... Do pequenininho. Tia, olha aqui. A minha mão tremendo pra equilibrar a bola na orelha. Ele é da Lola. Pra colocar ali em cima. Vamos lá, gente. Antes de efetuar uma adição ou uma subtração com números decimais, devemos igualar a quantidade de casas decimais, completando com zero. Observe o cálculo de 13,5 mais 11,78 e efetue. Aqui, ó, 13,5. A gente completa com que número? Zero. 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 Então, vamos lá. Zero mais oito. 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 Oito mais sete. Dois. Dois. Sobe um. Sobe. 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 Fica muito delicado aí. Vamos lá, gente. Um mais três é igual a quatro. Quatro mais um é igual a? Tia, você vai fazer mais fácil. É? Cinco. Um mais um? Dois. 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 Nossa, como vocês são inteligentes, sabe que um mais um é igual a quatro. Tia, muito fácil, caraca. Tia, se alguém, Tia, se ela tiver errado que um mais um é dois, tem que voltar pro dia de infância, porque não é possível. Tia, tem que voltar pro mais normal. Nossa, de cinco anos. Vamos lá, galera. Já comeu? Tia, fala aí, dá pra outro. De maneira semelhante, calcule. Vamos fazer essa aqui, a número três. E vamos fazer também a 111. 110 e 111, galera. Para aí, Tia, eu tô bebendo meu galão. Tia, eu tô bebendo meu galão. Tia, eu tô bebendo meu galão. Débora, seu áudio. Tia, eu tô bebendo meu galão. É, agora eu fui perceber que o meu também tá ligado. Agora tu tá comendo. Tia, eu tô bebendo meu galão. Tia, eu tô bebendo meu galão. Quero todo mundo fazendo, hein? Cadê, Lara? Tia, eu tô pensando em montar as contas todas primeiro, pra depois resolver, pra ficar mais fácil assim, eu acho. Lara saiu, vou dar a falta pra Lara. Lara chega atrasada, não volta na hora do recreio. Ô, tia, Lara, ela tava na chamada do celular com a gente na hora do recreio. Daí ela saiu da chamada e saiu da aula depois. Ô, tia, eu não entendi muito bem a E. E eu não entendi muito bem a C. E nem a E também. Você vai ter que colocar tudo com zero, gente. Mas vai ter que... Mas na E, depois do sete vai botar... Vai ter que botar... Dois E antes. Ah, tá. Obrigada. E na B, gente, vocês vão colocar normal, unidade com unidade. Aham. Ô, tia, é uma C. Tia, eu tô fazendo igual a Sofia. Eu tô arrumando primeiro, pra depois resolver. Tia, na B, o 2 vai ficar embaixo do 5? Na qual? Não. Na B, o 2 vai ficar debaixo do 8. Do 8, que é unidade com unidade. Obrigada. Ela falou que esqueceu, por isso que ela não tinha entrado. Ai, Lara sendo Lara. Que pena, tia. Chamei no zap. Pode, voltando pra aula. Se ela, podia ter ficado na aula, né? Ninguém mandou ela me dar o zap dela. Ô, tia. Ela esqueceu de entrar na aula, mas não esqueceu de ligar na chamada que eu e Elisa estávamos. Estávamos. Nossa, tia, é mó desligado. Ninguém me avisa. Tia, vou ser sincera. É um deverzinho. Tipo, tá muito fácil. Lara, fiz a correção da página. Você não estava na sala. Tem que ter mais responsabilidade, gata. Não tem essa de esquecer, não, hein? Eu esqueci, tia. Se eu não choca, você não ia voltar pra aula. Ia te dar falta. Vamos lá. Eu ia voltar, acho que eu esqueci disso. Ô, tia. Eu saí da aula porque estava muito barulho, mas depois eu voltei. Tia, calma aí. Como que ela ia voltar se ela tinha esquecido? Quando ela se lembrasse antes de dormir. Aí ela ia tentar voltar. Ah, é verdade, tia. Vamos lá, gente. Essas desculpinhas do quinto ano, eu tenho que gravar tudo e fazer um livro. Ô, tia, eu estava falando de áudio desligado. Já está gravando já. Pega a gravação no YouTube e bota num livro. O que foi, tia? Você está com uma cara... Você está com uma cara meio desconfiada. Eu? Você está assim, ó. Quero ver vocês zoarem que minha internet está travando. Você mudou de lugar, né, tia? Tia, você está na casa de quem? Estava na casa da minha mãe. Agora eu estou na minha. Ô, tia. Agora a gente vai poder... Agora você vai... Agora você vai fazer a lei do retorno, tia. Agora você que vai zoar a gente. Tia, vou mesmo. Sou dessas. Tia. Oi, meu amor. Eu não entendi muito a C. Tia, Alô, a Raini me mandou um vídeo. Por que você não entendeu muito a C? Aonde? Qual parte? A parte do set. Ué, 225,6, como tem o número decimal, é diferente, né? Você bota dois zeros, aí você vai botar mais... Deixa eu chegar isso aqui mais para cá. Sete é unidade, né? E a unidade 255 é no cinco. Vírgula novecentos e trinta e cinco. Vai ficar assim, ó. Entendeu? Entendeu, meu amor? Entendi. Vou dar uma separada aqui para vocês entenderem, ó. Tá vendo? Ué, tinha dois. Dois o quê, gente? Isaías Bizerra. É, porque ele está fazendo igual o Nicole, está com a imagem em um e com o som em outro. Tia, já fiz a dois. Só falta a três agora. Fala, Lara. Ô, tia, amanhã a gente vai voltar das aulas? Sim. Amanhã, você não vai poder fugir da tia. Ah, ah, ah. Eu não fujo. O quê? O que ela falou? Ela falou que não pode das aulas, tia. E nem de você. Ela falou que não pode, tia. A cara da tia. Vamos fazer o dever e vamos parar de se meter na vida de Lara, por favor? Meu Deus. Colete, seu microfone está ligado, Nicolete. Eu sei. Eu estou tentando desligar. Desliga alguém. Desliga você, tia. Porque só a tia tem a autoridade de desligar. Eu desliguei, tia. Elisa. Ela pediu, eu desliguei. Tá bom, tia. Agora eu liguei de novo para perguntar se na três tem que usar as três fichas. Tia. Tia, me confundi. O que está escrito aqui? É para escrever e resolver três adições. De duas parcelas. De duas parcelas. Ah, então cada uma das fichas a gente vai fazer uma adição para elas? Ah, tá. Thank you. Tia, pode fazer a 111? Pode. Tia. Tia. Oi. Esse número 4 não precisa fazer na calculadora não, né? Qual? Número 4, tá bom? Pode fazer. Tia, pode usar a calculadora no meu celular? Porque aqui eu não tenho calculadora... Contato. Tia, aqui no notebook tem calculadora. Tia, calma aí que eu vou lavar o olho que entrou alguma coisa dando no meu olho. Tia, eu vou usar do notebook, tá bom? Gente, tá falando aí para usar a calculadora, não importa da onde. Tá. Ué, tia, vai que tem uma regra que não pode. É, somente calculadoras de Marte alimentada por energia solar. Quem não tiver, não pode usar. Eu tenho, tia. Duvido. Eu? Tá na minha casa em Marte. Lá ela vai dizer que tem lá. Eu tenho. Vai e ela fez com bambu que plantou na... No bambuzal. Eu tenho. Ô, tia, por acaso, é a calculadora alimentada pelo sol. Eu quero tudo que eu conheço dela, Tadinha. Eu quero sentir a Luana. Não vejo a hora de ver a Tia Luana pelas costas. É isso, tia. Oi, meu amor. Calculadora que é alimentada pelo sol é que carrega com o sol, não é? Sim, com energia solar. Ela tem, tia. Eu vou usar a calculadora do meu celular. Eu mandei toda aqui. Também tenho. Você tem, Lara? Tia, eu vou usar a calculadora do meu notebook também. Minha mãe falou que tem, tia. Não, você tem. Eu não. Minha mãe, tia. Mostra aqui pra gente. Mostra. Vamos, gente. Fazer o dever. Oi, tia. Oi, tia. Eu vim procurar no Google como é uma calculadora movida à energia solar. É a mesma coisa que uma calculadora normal. Pois é. Tia, eu vou falar da rede normal. Eu acertava que era uma coisa diferente. Eu tava fazendo a C aqui. Aí no último número eu vi que era de adição. Já tinha acabado. Eu também fiz isso em duas. Tia, meu celular tem tipo um tema, né? Tem um tema. E agora eu não consigo achar a calculadora. Tia. Pesquisa, Débora. Não tem a barrinha de pesquisar, não? Tia, sobe rapidinho. Ou não tem a calculadora do somente. Tia, vamos desligar o áudio, por favor. Meu telefone tá no 4%. Pode carregar. Tá carregando. Fala, Lara. Isso aí eu vou entrar. Tia, sobe um pouquinho pra me ver alguma coisa. O quê? Sobe um pouquinho esse neve aí pra me ver alguma coisa. O quê? Ah, você quer copiar, né? Como é que se arma, né? Ah, não. Era... Peraí. Ué? Ah, tá, tá bom. Dona Lara, dona Lara. Tia, quando você explicou a 3, eu não explotei, porque eu tava precisando fazer umas contas. Eu já acabei de fazer. Tinha que fazer 3 contas, 3 adições, usando, de 2 parcelas, usando a xx abaixa. Só isso. Então é fácil. E aí, tia? Bota os negócios aqui. É... De... Tia. Aí aqui tem o resultado. Peraí, tia. Eu vou fazer... Tia, eu vou fazer... Tia, eu vou fazer... Tia, eu vou fazer... Oi, tia. Oi, meu anjo. Tia, eu vou fazer... Dois positivos ligados. Tia, eu vou fazer... Tia, eu vou fazer... conta, só que tem que ter esses três números. Tá bom. Ai, tia. Tia, a foto de perfil de Maria ali tá engraçada. É ela, a irmã e o papai dela. É o celular do meu pai. Ele foi pro crossfit. Ele é crossfiteiro. Oi, tia. Minha mãe tá há mais de um ano falando que vai pra academia. A minha avó, ela gastou dinheiros comprando coisas saudáveis pra fazer quase cem marmitinhas pra minha mãe ir pra academia. Se passou quase um mês, ela não foi. Dois meses não foi. Três meses as marmitas estragaram. Minha mãe não foi. Tia, foi muito... Foi lindo, tia. Porque minha avó gastou dinheiro à toa pra jogar fora. Era melhor pegar o dinheiro e tacar no lixo. Que aí os garis ainda iam pegar o dinheiro e ia ganhar um dinheirinho a mais. Mais? Tia, já é avó. Tá. Tia, a Nina... Falou, a Nina, eu vou cair da tia. Aí, o que que aconteceu? Ela não dormiu essa noite. Ela tá aqui deitada há três horas. E o pior é que ela é tão preguiçosa que normalmente ela dormiu uma hora inteira. Nossa. É, minha cachorra é muito preguiçosa, tia. Eu não aguento mais. Vou pôr ela pra trabalhar, tia. Que isso? Trabalho infantil, Maria. Não pode. Trabalho animal. Isso, trabalho animal. Vamos fazer o dever. Menos... 24... O áudio de alguém... Feliz, esse é o áudio. Desligue o áudio, por favor. Ok. Tia, eu não vou conseguir mais te ver porque eu vou minimizar a tela pra ir pra calculadora. Ok? Ok. Ok. Tia, eu não tenho calculadora no meu telefone. Eu vou ver agora. No seu lado do sofá não tem, não? Vou ver aqui agora. Calque. Que é calculadora em inglês. Apareceu. Nossa, meu pai tá calculadora em inglês. Por que que tem que ser em inglês, Maria? Porque no meu pai tá calculadora em inglês. Calque. Nove. Gente, vamos desligar o áudio, por gentileza. Tia, enquanto tava todo mundo aí falando, eu tava fazendo o dever. Show. Isso aí. Eu também, tia. Eu já tô no finalzinho da... da quatro. Eu também. Tia, eu já acabei de fazer a quatro, eu tô na cinco. Show. Agora eu vou ficar quietinho, né? Ô, tia, eu não tô achando o ponto. Pode ser vírgula? Pode. Ou você não tá achando vírgula, se pode ser ponto. Não, mãe, eu não tô achando o ponto. Eu achei sabido. Tia. Tia, me ajuda. Ou vírgula ou ponto. Tia, pra mim é... Tia, eu tô na... Eu tô na três ainda, porque eu tô criando ideias para minhas coisas. Fala, Duda. Tia, aqui, pra mim apareceu um negócio aqui mais estranho, que era o quatro, aí apareceu vinte e três barra vinte e cinco. Eu não tô entendendo, tia. Esse barra aí não é barra não, é vírgula ou ponto. Ah, então fica quatrocentos e vinte e três vírgula vinte e cinco. Primeiro você vai fazer cem mais cem, quanto que dá? Duzentos. Depois você vai subtrair esse valor do cem mais cem menos cem e cem e quatro e trinta e sete, gente. Hã? Tão me perguntando se é número cinco e é conta de mais. É só ler a pergunta. Duda, na calculadora é só você colocar ponto ou vírgula. Não tem barra. Tia, eu fui lá e aí... Tia, mas no resultado, o que aconteceu isso? Apareceu o quê no resultado? Apareceu... Apareceu... Pera, sumiu, tia. Tia, agora eu tô na quatro, já acabei a três. Sumiu porque eu fui lá e outro ponto, pera. Pronto, tia. Sou Yuri. Espera só um pouquinho, meu amor. Tia, eu já fiz lá e aí já deu o resultado. Tá. Tia, eu não vou agora nem conseguir mais te ver, nem conseguir falar, só você vai conseguir me ver porque eu tô na calculadora do computador. Ah, é, tia, devia estar bugado, porque pra mim apareceu aquele... Lara, você tá fazendo o dever, meu anjo? Apareceu 4h25. Ah, não, você tá com a mão na boca e mexendo com o lápis aí na câmera do celular, no telefone, não sei o que é que você tá mexendo no notebook. Vamos fazer o dever, vamos, vamos agir. Ô, tia, aqui, agora que foi, tia, agora que foi, agora que foi, agora foi. Ô, tia, aqui, me ajuda. Na 5, é 200, que todo mundo sabe, tia, não tem nem problema de falar, quem não sabe o que é 100 mais 100, volta pro maternal também. Vai, fala. Vai, fala. 200 menos 164,37. Sim. Eu vou ter que ficar pegando emprestado dos zeros até chegar no 2, não é? Sim, sim. E do último zero eu vou pedir emprestado pro 2. Sim, sim. Ah, tá, então tô fazendo certo, aleluia. Não, do último zero eu vou pedir emprestado dos zeros, como assim? É porque, tia, é 200, então é 200,00. Então, ali, eu vou ter que ficar pegando o primeiro zero lá de trás, eu vou ter que pegar o outro zero do lado? Vai ficar 199,9 e o último vai ficar 10. Ah, tá. Pecinha de vento. Tia Luana. Calma aí, gente, tem um monte de gente mão levantada. Fala, Rodolfo, já tá com a mão levantada há uma hora. Tia, minha calculadora, o negócio de vírgula não tá funcionando direito não. A vírgula, a vírgula, a vírgula até tem, só que quando eu boto a vírgula, apaga tudo. Tenta em outro computador, tenta em outro lugar. Fala, Elisa. Tia, Luana, então, a minha calculadora não tem vírgula, eu vou tirar o ponto, né? É ponto, é. Nós não aprendemos na aula passada que é ponto? É verdade, então tá bom, tia. Tia, Luana, pode fazer a 112? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode. Só bater a 112, hein, galera? Entra, Marley! Ah, só me faltava essa. É a outra vez, a outra vez. Entra, Marley! É, só o que me faltava. Entra, Marley! Tia, quem falou isso? Quem? Gente, vamos fazer o dever? Vou começar a remover da sala quem tá de gracinha, quem tá de bate-papo, hein? Vambora, fazer o dever. Tchau, gente! Tia, eu mexi um negócio ali que a calculadora voltou. Ah, legal. Tia, eu mexi um negócio ali que eu... pode fazer cento e onze. Tia, era pra ter feito. É cento e doze, cento e doze, tia, eu já fiz a cento e onze aqui, tia. Pode, meu amor. Tia Luana. Oi. Eu gosto de usar a calculadora do computador, vou usar do celular mesmo. Tia, eu fiz um bololo na conta porque eu tava fazendo a conta. Acabei, tia. E aí eu me confundi toda. E aí eu achei que eu tava fazendo um número, eu esqueci de botar, subtração. só... Ih, tia, foi uma confusão. Tem que fazer de novo. Tia. 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 Tia, eu não entendi a 6. Observe a sequência numérica e como o Felipe determinou o próximo número. Olhem aí, ó, 42,2, 44,3, 47,4, 50,2, 53,6 e 56,7. Padrão da sequência, 47,4 menos 44,3 é igual a 3,1. Próximo número, 56,7 mais 31 é igual a 59,8. O próximo número será 59,8. Aqui, ó. Faça como o Felipe determine os próximos números da sequência. Aqui temos 6,5, 10,5, 14,5, 18,5. O padrão da sequência que a gente vai ter que fazer é 10,5, ó, menos 6,5. Igual aqui, ó, não foi? 47,4 menos 44,3. Não deu 3,1. E o próximo número seria... O padrão da sequência é 3,1, nesse aqui. O daqui, o padrão, vocês vão descobrir fazendo 10,5 menos 6,5. Aí, vocês vão descobrir de quanto em quantos números que ele pulou para chegar, que ele foi adicionando para poder chegar a esse número. Aí, os próximos números, vocês vão identificar por esse aqui, ó. 18,05 mais 4. Quanto que dá? Ih, dê a resposta. Quanto que dá? O padrão era só vocês fazerem aqui, ó. O 10,5 menos 6,5, para saber qual era o valor. Qual era o número. Ô, tia, na hora que você terminou a explicação, eu terminei o dever. Deu para entender, Nicolas? Era só você subtrair o anterior, entender, o seguinte pelo anterior. Ó, 18,5 menos 14,5 é quanto? Hein, galera? 18 menos 14 é igual a quanto? Xiii, bugou a mente de um ano. 18 menos 14, tia? É. 4. 4? Não é? Eu já tinha falado. 0,5. Comendo 0,5 vai dar 0. Então, é 4,0. 4 inteiros, né? 4 inteiros, né? Tia, acabei todas as páginas. Tia, você pode... Até 112? Sim, tia. Tia, era para fazer 112 também? Também. Lembre... Ai, meu Deus. Tia, eu vou fazer 12 páginas. Deixa eu explicar assim, porque eu... Que, tipo, eu entendi o que é para fazer, só que ao mesmo tempo, não. Eu fiquei meio confusa. Leia. Vinícius pagou a fatura de energia elétrica da casa dele, no valor de 164 reais, com duas cédulas de 100 reais. Quantos reais ele recebeu de troco? 100 mais 100 é igual a quanto, Sofia? 200. 200, você vai pagar 164 reais e 37 centavos. Ah, aí o resultado... Tipo, eu vou fazer 200 menos 100... Exatamente. Basta esse miolinho aí para funcionar, gente. E, Sofia, lembre-se que o 200 vai virar 199,10. Não, não, não. Você falou isso para mentir, ó. 100, vírgula... Ai, meu Deus do céu. Se você for fazer a conta... Olha aqui, gente. Deixa eu botar aqui. Você vai botar 200,00, certo? Sim. Vou até botar aqui mais para baixo. Tia, Yuri, acabou. Tá. Espera só um pouquinho. Menos, 160,34,37. Certo? Não vai ter que pedir um emprestado para a nota chegar aqui? Sim. 2 vai emprestar para o 0. Vai ficar quanto o 0? Vai ficar 10. 10 não vai ter que emprestar para o 0? Sim. 10 emprestando 1 para o 0 vai ficar o quê? 9. Aqui ficou 10, não ficou? Na unidade? Não vai ter que emprestar para o decimal? Mais 1, não vai ficar 9? 10. Então, tia, é isso que eu estou querendo dizer. Então, não é? É 199,910. Ah, 199... O último é 10. Ah, mas eu fiz certo, tia. Deu certo. O jeito que você falou para a amiga aí estava errado. Nossa, tia, mas você tinha me dito isso. Não, 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 não. Você está confundindo. Tia, então eu estou ficando maluca. Eu estou ficando maluca. Eu estou ficando maluca. Eu estou ficando maluca. Por quê? E eu ouvi você falando, mas o 200 vai virar 199,10. 199,9 e 10. Aqui, no final vai ter que ser 10. Não vai? Sim. Porque não é o último que recebeu? Sim. Então, pronto. Pronto. Tia. Oi. Eu não entendi muito bem a 6 da página 112. A 6? Sim. Mas eu acabei de explicar, Duda. Então, tia. Eu não acabei de explicar, gente. Sim. Nessa hora eu estava na página... Duda, preste atenção. Para você saber a sequência, é só você subtrair o segundo número pelo primeiro. Aí eu vou pegar os 6,7. Não. O segundo pelo primeiro. 10,5 menos 6,5. Ok. Tia, eu acabei. 10,5. Tia, é para fazer... É para fazer 113? Não. Ah, tá. Eu achei que era. Não. Ah, tá. Tia, é para botar isso que você está botando ali. Sim, igual está lá em cima. Tia, é para fazer 113. Tia, é para fazer 112. Tia, é para fazer 114. Quanto que é? 10,5 menos 6,5, gente. 4 inteiros. 4 inteiros. 18,5 mais 4 inteiros. Quanto que dá? Quanto que dá? 22,5. 22,5. Muito obrigada, Tia. Preste atenção que isso aqui pode ser questão de prova, hein? Pode, com certeza será. 22,05 mais 4. 22,05 mais 4 é 26,05. Entenderam? 2,05 mais 4. 2,05 mais 4. 2,05 mais 5. 3,05 mais 5. 3,05 mais 5. 4,05 mais 5. Vamos lá, galera Terminando logo isso Lara, você terminou? Show, meu amor Lara, você terminou? Você terminou, Lara? Fala, Sara Está quase em qual página? Oi, Sara Ô, tia, eu vou ter que sair Meu telefone está com 3% Tá bom Tem como botar para carregar, não? Tá bom Tá bom, eu vou ter que sair Mas mais tarde, quando a mãe chegar Eu pego a correção com No telefone dela, pelo grupo Tá bom Tá bom? Tá bom Tchau, até amanhã Tchau, meu amor, até amanhã na sala Tchau, Sara Tchau, Sara Gente, não esqueça que amanhã é na sala, hein? Eu não tenho nem como esquecer Eu estou super ansiosa Eu fiquei agoniada quando você falou que tinha online Tirei presencial Pois é, eu também Eu não gosto de aula online Vamos lá, gente, fazer a correção? Tá Eu odeio uma palavra tão forte, Lara Vamos lá, gente Quanto que deu? 54,10 mais 15,82, galera 42,92 Tia, tava muito fácil Deixa eu comentar essa aula Nossa, tia Esse dever tá bem fácil 158,30 mais 2,97 Quanto que deu? 161,27 Porque não tem segredo, né, gente? É a mesma coisa de qualquer adição que a gente já fez É, tia Tia, eu achei bem simples A gente só tem que lembrar de botar a vírgula Tia, botar a vírgula e o zero, tia É, e o zero pra completar as casas decimais, né? Tia, depois eu preciso te mostrar o vídeo que o Lorraine me mandou no recreio, tia Tá, agora C, quanto que deu? Deu 233,535 Tia, calma aí, calma aí Ai, meu Deus do céu A cadeira vem em cima do meu pé, o pé da cadeira Eita, Elisa, tá ruim aí, hein? Tadinha, se machucou Elisa, a cadeira caiu É, o pé da cadeira vem em cima do pé dela Tadinha A D, gente Quanto que deu? A D, deu 146,45 200, sendo de menos? 100, tia Eu falei 200 sem querer Eu botei 100, tá bom, tia? Prometo, juro 146,45 A D, quanto que deu? A D não, a E Deu 0,03,459 Quê? Nossa, tia, o meu deu 400 O meu deu 641 A tia saiu, gente Saiu nada A tia, mas 7 menos 1 não é 6? Ué, mas o 7 não teve que emprestar 1 para poder conseguir ter 4? É verdade, tia É verdade, tia Não é, gente Sorry, tia Me confundi, eu esqueci disso, tia Nossa, a água tá rindo ali, tia Que que é isso? Meu Deus E a F? A F deu 0,061,709 Nossa, tia Se errar pelo anjo, eu vou errar sozinha 0,071,709 Acertei, tia Nossa, tia, eu só errei a E Porque ao invés de colocar 5, eu coloquei 4 A estrela vai e resolva 3 adições de 2 parcelas com os números das fichas abaixo Eu vou colocar o meu Ô, tia, eu posso falar o que eu botei? Fala Eu botei assim No 27 eu botei 27,000 mais 32,948 Meu Deus Tia, tia, desculpa Desculpa Mais 32,948 Mais 32,948 Que é igual a 59,948 No 15,35 eu coloquei Mais 54,11 Que deu 69,46 E na última eu coloquei mais 11,141 Que deu 35,681 Que 11 você tirou esse 11 aí, menina? Tia, posso falar? É o complemento, tia Não tem que colocar o número mais alguma coisa? Tem que fazer uma adição, tia Não, é o zonas custa 27, mais 15,35 e mais 24,541 Ah, tia, mas eu te perguntei se era pra fazer assim Você falou que não era pra fazer uma conta com cada número Eu falei que era pra utilizar as fichas Eu falei que era pra utilizar as fichas Tati Gente, eu falei que tem que usar as fichas Quais são as fichas? 27, 15,35 e 24,541 Tia, eu fiz que nem você Se é pra usar as fichas Sabe qual é o problema de vocês? Que vocês falam demais na hora da aula E quando eu dou a explicação Vocês não entendem Aí ficam inventando coisas que eu falei que era pra fazer É só ler É só ler Escreva e resolva três adições de duas parcelas Com os números das fichas a seguir Não tá mandando... Invente uma adição de duas parcelas Não tá falando isso Fala, Nícolas Tia, você pode subir ali rapidinho, né? Já pode tirar Obrigada Nada, meu amor Vamos lá, gente Todo mundo já fez? Já corrigiu o número 3? Tá terminando comigo Fez tudo, acertinho? Usou nas três fichas? Quem prestou atenção fez direitinho Oi, quem me chamou? Tia, eu fiz uma besteira Eu botei na tela cheia E agora não tá aparecendo o X Dá uma corridinha com o mouse e vê se aparece Tia, eu cliquei no... Eu cliquei no Ask Ai, foi Eu não tô usando o mouse, não Tia Ah, tá Corrigiram? Sentia Corrigiu, Nicole? Sim Vamos lá Próxima página Observe como podemos efetuar a subtração 9,60... É 60 Aí, 27 Menos 4,35 Utilizando uma calculadora Com a calculadora ligada Pressione as teclas a seguir 9,27 Menos 4,35 É igual O resultado é o número que vai aparecer no visor 4,92 Para efetuar uma adição na calculadora Seguimos o mesmo procedimento Mas substituímos a tecla menos pela tecla de mais Agora efetuo os cálculos a seguir Utilizando uma calculadora A A deu quanto, galera? 92 92,541 92,541 541 541 Perfeito 17,969 17,969 17,969 9,969 9,969 9,969 A C 262,94 262,94 262,94 262,94 Cadê? 2,94 2,94 A minha assinatura é um número maior alto Eu vou tirar, tá, Tia? 2,84 Ah, deu quanto? 3,96 3,96 5,96 5,96 5,96 2,94 Tia, o meu 6 ali da F Ficou parecendo um zero A F 5,96 5,96 É 200, Agatha Não 300 Ai, meu Deus Vamos lá, gente A tia já deu uma adiantada aqui, né? Ficou 10 menos 7 Dá quanto? 3 3 9 menos 3 6 6 3 9 menos 4 5 5 9 menos 6 3 3 1 menos 1 Nada Claro Todo mundo deu 35,63 Sim Tia, eu tinha feito errado Só que eu já consertei Então a resposta é Ele recebeu Petroco R$35,37 Tia, eu sempre esqueço de botar a resposta O R-Cifrão A resposta Ah, tá O R-Cifrão Ele recebeu de troco R$35,37 Podemos passar para a próxima? Sim A6 Nós já fizemos E aqui, ó Para estimar mentalmente o preço do pendrive e do mouse juntos Henrique arredondou os números A unidade mais próxima Olha aí, gente Arredondo 44,90 para 45 52,82 Para 53 Gente Não é para arredondar Por exemplo 5,99 para 9 não, hein, gente Então 45 Mais 53 É igual a 98 Como eu tenho 100 reais Então O meu dinheiro é suficiente É só para ele saber se o dinheiro dele era suficiente Utilizando a mesma estratégia de Henrique Estime as somas a seguir 5,99 A gente A gente coloca ele para quanto, gente? Para 6 Para 6 Mais 6,2 A gente coloca para onde? 6 Se a quantidade a gente coloca para 6 Para 6, né? Então 6 Mais 6 é igual a? 12 12 12 reais, né? 70 A B 9,81 A gente coloca para quanto? 10 Para 10 E 16,79 A gente coloca para quanto? 17 10 10 Mais 17 27 27 27 27 Muito bem Na C 11,23 A gente coloca para onde? 11 11 11 Ah, aprenderam direitinho E 1,90 A gente arredonda para 2 Para 12 Para 2, né? 11 mais 2 13 13 15,18 A gente arredonda para? 15 15 E o 3,19 3 3 Então, 15 mais 3, quanto que fica? 18 18 18 reais Muito bem Agora, utilize uma calculadora e faça os cálculos e compare os resultados Nem precisa, né? Muito fácil isso aí Muito Observe como Marissa Gente, nunca vi esse nome Será que é Marisa para o Larissa? Marissa Calculou 3,1 Mais 3 reais 3 reais no caso, né? Acho que é 3 reais A gente está falando de dinheiro ainda 3,1 Não, não tem R cifrão Então, 3,1 Mais 40 Mais 2,99 Mentalmente Assim como Marissa Efetui as adições a seguir Olha como é que ela fez mentalmente Primeiro, ela somou os números decimais 99 mais 1 Ficou o quê? Ficou Não, ela primeiro fez os números que tinham o número decimal 3,1 Mais 2,99 Muito fácil, né? Ficou 6 inteiros Com mais 40 46 Muito fácil Alguém sabe quanto que deu a A? 5 6 6 A A, B 34 24 24, gente 25 25 Ah, não 25 E a C 7 7 Pelo menos uma certa, tia Nossa, tia Meu Deus, eu tô doendo muito Agora tá congelado A cabeça do ano vai cansando Dá mais matemática, né? Tá doando Não vai cansar Oi Meu dedo Meu dedo tava doendo Agora ele tá congelado Nossa Porque tá congelo Ai Gente, por hoje é só Não, oi, quem chamou? Quem tava só respondendo, gente? O que que houve? Tia, é porque... Ah, porque o único que disse primeiro Entenderam É Ai, gente Tia, já acabou a aula, né? Sim, gente Tia, posso te mostrar o vídeo que o Lorraine me mandou? É um bicho dentro de uma bola, andando Olha, tia Que beijo, meus amores Eu não entendi Eu vou encerrar a aula aqui, Nicole Aí você me mostra Tá, eu tô botando aqui Eu vou começar pra botar aqui atrás de mim, tia